19 de julho de 2016, hoje o Matheus está completando 16 anos, nós tínhamos programado para irmos os três para o Sesc hoje em Parana e a graça não estava muito disposta para ir, porque a gente tem que começar uma correria quando é assim, porque meu transporte é duas rodas, é moto, e de ônibus ia custar muito, então ia ser duas viagens eu sei que ela disse, não, não vão, vão vocês, foi até bom porque eu não sabia, houve umas mudanças por causa das férias, o Sesc só recebe visitante esse mês, da quarta-feira para frente, de quarta a sexta parece e quem chegar até 12 e meia, tem muitas mudanças, eu não sabia, mas ficou, foi bom demais, porque como eu trabalho com o Matheus, uma inclusão que ele me disse, né, o que fazer, ele que me orientou vem cá Matheus, que funciona muito bem e não tem limite, que é essa coisa de se misturar com todo mundo, que é do interesse dele e qualquer lugar, é casa, é sala, é o que ele quiser que seja, que é a estrada, né, então a gente vai onde a gente quer, fica onde está bem e é isso aí, né, nós somos visitas e anfitriões ao mesmo tempo, na verdade é isso, na estrada nós somos mais ou menos assim, eu também aprendi a gostar de estrada, me faz muito bem e quando o rapaz disse que hoje não era possível, porque agora só funciona, só funciona para visitar da quarta-feira, da quarta para sexta, de quarta a sexta, aí Matheus, não tem problema nenhum, Matheus olhou para mim, ô pai, que pena, mas aí perguntou para uns amigos que não estavam lá, que mudaram também o horário de trabalho, plantão, aí disse pai, vamos para o Junipabu? Pronto, Junipabu, outro lugar que ele é quase uma extensão da minha casa, um restaurante de Junipabu, que vocês já conhecem muito de vídeos meus, e viemos almoçar aqui, pronto, beleza, já conversou muito por aqui, ele disse, tá tão bom que ia ficar aqui até mais tarde, ótimo, aqui é a Lagoa do Junipabu, né, vocês já devem ter visto muito esse cenário em vídeos meus, porque teve uma época que nós vinhamos para cá todos os dias, às vezes era meio-dia, uma da tarde, né, Matheus? Mas agora eu estou com mais tempo disponível, né, Matheus? Beleza? Valeu, Matheus, diga oi para todo mundo, Matheus, oi a todo mundo, obrigado aí pelas felicitações, né, Matheus? Obrigado pelos comentários, olha pra cá, obrigado pelos comentários, parece que o WhatsApp está saindo do ar, mas ele já viu ali muita gente, num grupo de família que tem aí, que é enorme, uma família muito grande, o pessoal mudou até o nome do grupo, hoje é o... Feliz aniversário, Matheus. Feliz aniversário. Ah, pronto, um recado aqui para o Álvaro, Álvaro, muito obrigado, Álvaro, a família do Álvaro, é a mãe dele, Mel Freire, todo mundo, é isso aí, é, ele gostou muito, viu, eu mostrei ele aqui, e ele gostou muito, é isso aí. E a mãe dele fazer você. Eu acho meio que morando. E aí E aí E aí